Vim falar aqui com a celebridade do momento Você é um mentiroso Eu não acredito em você Você bate em mulheres Não, as mulheres que te batem Nossa Eu vou chorar, Tony Vou chorar Como que alguém pode bater em você Um rosto tão lindo desse Nossa, mas como? Como possível? Você não é um pouquinho sincero Nossa, eu tô morrendo de pena de você, viu? Você quer que eu acredite Que alguém Teve coragem De espancar tua cara Quem tem coragem de bater na tua cara? Seu safado Larga de ser mentiroso, menino Conta a outra Vizendo uma coisa pra você Ou você paga Os meus 7 mil dólares Do meu processo, que você ainda não me pagou A pensão do nosso cachorro Que também está faltando Você não me desafia não, viu, Johnny? Você tá escutando bem o que eu estou falando Você tá me ouvindo, Johnny? Pensa que você tá de brincadeira comigo Mas você não tá Você não tá Porque eu vou recorrer desse processo E você vai perder É isso Eu não tô achando graça, não Tchau 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 Tchau